Bom dia, já me conhecem da passada sexta-feira e como repararam da última vez que aqui estive convosco, tinha uma apresentação que pelo tema era muito longa. Hoje vou tentar fazer o oposto, vamos ver se consigo, porque como bom português tenho tendência a me alongar, por isso vou tentar ser rápido para passar a palavra ao meu colega Cornel Luíc Mison. Bom, vimos aqui os dois falar-vos de União Europeia e obviamente que nenhum de nós representa oficialmente a organização União Europeia, ambos os nossos países são, como sabem, dos membros mais avançados da União Europeia. O tema é tão complexo, outra vez, que isto merecia várias sessões e ainda por cima temos o problema adicional da dificuldade em ver na União Europeia uma cooperação ou uma relação bilateral. Eu vou tentar falar sobre este desafio, o desafio ao nível da política e o meu colega Cornel Luíc Mison irá falar mais em termos de missões da União Europeia em África e da estratégia da União Europeia em África. Portanto, para começar, um dos principais problemas que no resto do mundo e também na União Europeia temos é um certo mito sobre com quem falamos em África. São vários os problemas, vários os processos e é muito difícil a um ator externo olhar para tantas questões e perceber imediatamente com quem se fala. Mas, na realidade, este tipo de pergunta, a primeira vez que surgiu foi aqui nos Estados Unidos e foi sobre a Europa. Porque, ao contrário de outros parceiros africanos e internacionais, a Europa é ao mesmo tempo uma União e uma entidade multilateral. Os 28 países, sendo bem menos do que os 50 Estados norte-americanos, têm, ao contrário dos Estados norte-americanos, uma política externa verdadeiramente soberana e bilateral. Ou seja, para nós, europeus, já é confuso. Imaginamos para quem está do outro lado de uma mesa de negociações. Porque o mesmo país pode surgir num quadro de relacionamento bilateral ou num quadro de um relacionamento que, embora se diga bilateral, União Europeia, é na realidade multilateral porque envolve 28 países. Mas vamos, antes disso, tentar perceber porquê é que a União Europeia é importante para a África. Em primeiro lugar, quero sublinhar que a União Europeia ainda é o maior doador de assistência para o desenvolvimento para a África. Os dados que tenho mais fiáveis, já há dados mais recentes, mas não são tão fiáveis, são do período de 2007 a 2012 e, só de forma oficial, em programas assinados, negociados, so on, so on, pela União Europeia, houve uma disponibilização de 24 bilhões, ou como se diz em português, 24 mil milhões de euros, não de dólares. Portanto, será bem mais, será perto de 35 mil milhões de dólares, ou seja, bilhões. Mas mais do que isso, se nós analisarmos, portanto, isto é no quadro europeu, enquanto União, mas se nós descermos a cada um dos países e à cooperação bilateral de cada um dos países, é interessante reparar a prioridade que a África tem para cada um dos países europeus. Não sei se sabem, mas de toda a ajuda externa para o desenvolvimento da Irlanda, de todo o orçamento para a ajuda externa, 81% destina-se à África. E, como podem ver pelo quadro, também, 77% no caso da Bélgica, 73% no caso de Portugal e 63% no caso da França. Eu destaco estes quatro países porque são, obviamente, os maiores contribuidores, em termos percentuais, do seu próprio orçamento, não do orçamento da União Europeia, mas do seu próprio orçamento, da fatia que no seu orçamento destinam ajuda ao desenvolvimento, aqueles que mais investem em África, são estes quatro países. Mas o interessante de ver é que estes dois dados são cumulativos. Ou seja, por um lado, quando nós pensamos em grandes parceiros, como os Estados Unidos, a China, a Rússia, a União Europeia, sabemos de imediato quais são as iniciativas dos Estados Unidos, da Rússia, da China, mas nem sempre temos uma noção da dimensão da ajuda da União Europeia. Ou melhor, da assistência, porque já não se trata de ajuda, como eu vou tentar provar mais a seguir. Mas, na realidade, de todos estes países de que vos falei, aquele que tem o maior valor de contribuição é a União Europeia. A União Europeia é, indubitavelmente, o maior doador em termos de assistência. Só que, ao contrário dos outros países, como tem uma lógica muito complexa, em que mesmo nós, europeus, não compreendemos uma lógica interna complexa, não fazemos a publicidade, enquanto europeus, que outros países fazem. Ainda não funcionamos como um país, como uma federação, como uma União. Funcionamos ainda como se fosse uma organização multilateral. Mas, para além desse dado, como disse, é também da Europa, de países individuais, agora sim no quadro bilateral, não no quadro da União, mas no quadro de cada um dos países, é também da Europa que provém o maior interesse efetivado em orçamento de Estado para o continente africano. Mas vamos deixar de assistência ao desenvolvimento e vamos falar de coisas que verdadeiramente importam. O desenvolvimento, como sabemos, e que já ouviram aqui com certeza dezenas de vezes, depende diretamente da segurança, mas implica também um desenvolvimento económico e social, ou seja, o investimento reprodutivo. Para o fazer, a primeira coisa que temos que ter, obviamente, são clientes para vender os nossos produtos. Bom, tenho-vos a dizer que, apesar do que se tem dito nos últimos anos sobre, sobretudo, matérias-primas, petróleo e alguns minerais, o principal parceiro comercial da África é, e continua a ser, a União Europeia. Ou seja, quando nós pensamos num mineral e num determinado país, podemos dizer, ah, a China é o principal cliente do petróleo de Angola, os Estados Unidos são o principal cliente do petróleo de qualquer outro país. Mas quando nós falamos em todos os restantes bens e serviços africanos que são vendidos para fora do continente, a esmagadora maioria desses bens e serviços são vendidos a europeus. Passando destes dados para um pouco da arquitetura do diálogo entre a União Europeia e a África. Eu vou descer um bocadinho mais a detalhe já a seguir, mas como podem ver na parte final deste mesmo slide, há três grandes momentos de institucionalização do diálogo entre a União Europeia e a África. O primeiro acontece em 2007, em Lisboa, na minha capital. Depois há uma tentativa falhada, embora oficialmente não, foi um grande sucesso, mas na realidade foi falhada de rever essa parceria quando se fez a terceira cimeira em Trípoli. E finalmente uma que aconteceu em Abril deste ano, portanto há poucos meses, e que está agora a começar. Vamos então falar desse tema. Mas antes disso, quero-vos fazer notar que há aqui, na realidade, três grandes secções que devem fixar. Assistência ao desenvolvimento, parceria comercial e um diálogo político. Continuando, em termos históricos, a institucionalização da relação formal entre a União Europeia e, especificamente, a África, seguiu estas quatro cimeiras que podem ver aqui e desde 2000. Podem notar que houve um grande hiato entre a primeira e a segunda. Passaram sete anos. Sei, e é público, podem procurar na internet, que houve uma grande pressão, pelo menos do meu país, de Portugal, para que a cimeira do Cairo acontecesse, para que aquilo que até 2000 era, e como vão ver no slide seguinte, era olhar para a África de uma maneira que minimizava o continente, passar a haver uma relação de igual para igual, institucionalizada. Perdão. É isso com este slide que eu vos quero mostrar. Ou seja, todos nós sabemos que houve um período colonial, um período pós-colonial, e depois houve uma tentação, perdão, houve uma tentação por parte da União Europeia de olhar para a África numa perspetiva um pouco paternalista de assistência, de ajuda. E isso foi quebrado em 2000 com uma passagem a uma política de assistência e parceria. A parceria só se veio a concretizar mais tarde, em 2007, mas é importante fixar este dado. E já vão ver porquê. Muito antes desta parceria existir, em 1975, com a Convenção de Lomé, o olhar europeu para a África incluía África, Caraíbas e Pacífico, os chamados países ACP. E isto era grave. Era grave, pelo menos, para países como Portugal e como França. Não vou falar, obviamente, por França, mas tenho-vos a dizer que nós, em Portugal, consideramos-nos o mais europeu dos países africanos. Sei que isto pode parecer um pouco estranho, mas se pensarem comigo, nós éramos África durante 400 anos. E estamos na União Europeia desde 1985. Portanto, como percebem, há aqui um certo sentimento de distanciamento em relação à política global da União Europeia, que vamos tentando condicionar de acordo com os nossos interesses nacionais. Aliás, como França também faz, e bem. E, em conjunto, conseguimos, dentro do quadro da União Europeia, fazer prevalecer o ponto de vista que nos levou de 1975 a 2000, que é, primeiro ponto, separar a África de tudo o resto. A África não é a mesma coisa que as Caraíbas e o Pacífico. Isso é uma perspectiva paternalista, ou era, de olhar para países subdesenvolvidos e tentar dar ajuda. Em 2000, isso inverteu-se e passou a haver uma relação institucional com a África, mas ainda, já não só ajuda, mas uma relação de assistência. Foi o Acordo de Cotonou, em 2000. Já se centrava em três grandes pilares. Pilar económico, político e desenvolvimento de cooperação. Mas, o principal tema, ainda em 2000, era a pobreza. Combate à pobreza. Diziam que havia três pilares e diálogo e consultas políticas, mas o principal fito, por parte da União Europeia, não por parte do bilateral de cada país, era a pobreza. Só em 2007, em Lisboa, é que foi desenvolvida uma estratégia conjunta. Ou seja, passou-se de uma lógica assistencialista, primeiro era ajuda, depois passou a ser assistência, e agora passou a haver uma parceria. Isto foi um salto enorme para a União Europeia. Eu sei que para todos nós, e eu ia dizer para todos vós, mas como me sinto em parte africano, digo para todos nós, é um bocado estranho como é que levou tanto tempo à União Europeia a perceber isto. Bom, nós também achamos estranho, mas a União Europeia é um bicho muito complexo. São precisas muitas consultas, são precisas muitas negociações, são precisos muitos rascunhos de documentos, e agora imaginem o que é, desde 2013, com 28 governos, cada um a puxar para o seu lado. O simples facto de termos conseguido, primeiro, ainda em 2000, numa altura em que não se dizia como agora, ah, a África é o futuro do investimento, e devemos ir todos para a África e investir, agora é o máximo, mas em 2000, há 14 anos atrás, toda a gente dizia que era o continente perdido. Há aliás uma capa da revista Time, que dizia qualquer coisa desse género, o continente perdido, ou o continente desperdiçado, algo desse género. Foi nessa altura que a Europa conseguiu, primeiro, institucionalizar uma relação. E sete anos depois, e eu quero vos contar uma história a propósito desta Cimeira de Lisboa, porque é importante, no fim da minha apresentação, recordar-se-ão, ou não, que nessa Cimeira, a União Europeia queria impedir que o seu presidente, Robert Mugabe, do Zimbábue, participasse na Cimeira. E para terem uma noção das dificuldades internas da União Europeia, houve uma negociação entre o país que presidia a União Europeia, Portugal, no caso, e vários dos Estados, mas em particular a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido de Inglaterra e da Irlanda do Norte, sobre a participação, ou não, do Sr. Presidente Mugabe. Esta história, esta anedota, revela bem a falta de coesão dentro da União Europeia, mas também revela a importância que os interesses nacionais de cada país dentro da União Europeia podem condicionar a política de toda a União. E esta parte, vocês devem tomar boa nota, porque se calhar conseguem influenciar a política da União Europeia através de uma política bilateral com cada um dos países dos Estados-membros. E o que é que aconteceu? Depois de muitas negociações, Portugal decidiu, que era no seu interesse nacional, no quadro da União Europeia, defender que a participação de todos os presidentes africanos era mais importante que o protesto de algum país, seu colega, Estado-membro da União Europeia. E então, o Presidente Mugabe participou na Cimeira, esteve em Lisboa, e o Primeiro-Ministro inglês, Gordon Brown, à altura, recusou-se a participar. Isto mostra bem as dissonâncias que existem dentro da União Europeia. Finalmente, passando por cima da Cimeira da Trípoli, que falta ali, repararão que do lado direito em baixo, há a Cimeira de Lisboa em 2007 e depois aparece logo a de Bruxelas, porque a de Cairo, como disse há pouco, não teve os desenvolvimentos que se esperavam. Portanto, como vos disse, no Acordo de Cotonou falava-se de pobreza. Na Estratégia Conjunta, em Lisboa, passou-se a ter uma parceria. E em Bruxelas, em Abril deste ano, passou-se a ter um diálogo. Qual a diferença entre dizer ah, uma parceria é um diálogo. É enorme. É que na parceria, a União Europeia diz o que quer e a África, como parceiro, diz o que quer e o que ambos concordam, faz. O que ambos, o que algum deles discorda, não se faz. no diálogo que existe a partir deste ano, o próprio, isto também é muito importante que tomem boa nota disto, o próprio desenvolvimento de projetos já é feito em conjunto. Ou seja, os países africanos podem influenciar na base a concepção de projetos europeus. mas vamos então ao detalhe que verdadeiramente interessa. A Estratégia Conjunta de Lisboa, também por serem Lisboa, obviamente, mas foi muito bem desenhada, foi muito bem desenhada por todos nós, europeus e africanos, e tinha oito pilares, que são estes que estão aqui, escuso de estar a ler, todos vocês os têm e podem ler. É importante ver que por ser uma parceria tinha uma visão holística da relação com a África. Não estamos a falar, mais uma vez, de assistência, estamos a falar de diálogo político em cada um destes setores. Cada um destes pilares foram portas que se abriram no diálogo entre a União Europeia e a África. Chamo-vos a atenção em particular porque isto já está desatualizado, vão ver no slide seguinte, para o que está a vermelho. Os primeiros dois pilares, paz e segurança, governação democrática e direitos humanos, são particularmente importantes porque embora todo este quadro seja bastante complexo e a estrutura que foi montada em 2007 foi boa porque elevou todas as questões ao nível político, mas foi má porque era muito pesada, um bocadinho lenta. E então foi revista agora este ano, mas se repararem, diminuiu-se para cinco pilares, o novo quadro de diálogo e da nova parceria estratégica, mas os dois primeiros mantêm-se. Aqueles que nos têm aqui, neste curso, paz e segurança, democracia, boa governação e direitos humanos são exatamente os mesmos em 2007, em Lisboa e este ano em Bruxelas. Por algum motivo será, como irão ver na apresentação do meu colega francês. O que é que vem depois? Eu tenho certeza que vão ter acesso a estas apresentações, correto? Portanto, escuso de estar aqui a ler, depois vêm quando quiserem, para a semana, em casa. O que é que verdadeiramente interessa reter desta evolução histórica? Interessa reter que, ao contrário das relações bilaterais de outras grandes potências, primeiro, a União Europeia é uma hiperpotência em termos africanos e a primeira coisa que vem à nossa cabeça de todos é, bom, se é uma potência é perigoso. Enfim, há quem fala em paternalismo, neocolonialismo, todos aqueles nomes feios para os europeus. Mas o importante a reter não é isso, o importante a reter é que a maior parte do dinheiro ganho por empresas africanas é ganho com vendas feitas à Europa, ou seja, é uma relação que é benéfica para ambos. E se nós pusermos um cunho excessivamente político nesta relação, ambos perdemos. Por isso, há que encontrar a forma deste diálogo ser o mais efetivo possível, sendo que, da parte africana, têm que compreender que os interesses de Portugal e França podem ser razoavelmente próximos, mas não são com toda a certeza aos mesmos da Dinamarca, ou mesmo da Itália, ou mesmo de Espanha, enfim, somos 20, ou da Irlanda, somos 28 países. E não cabe na cabeça de ninguém que o país que mais contribui em termos percentuais para a África, como vimos logo no início, é a Irlanda. Ninguém acredita que, apesar disto, que a Irlanda tenha um interesse nacional mais forte em África do que Portugal ou França. Isto revela bem a disparidade com que vocês têm que ligar. Então, olhando agora para o futuro, já vos dei a explicação, passamos de um quadro de África, Caribas e Pacífico para um quadro apenas de diálogo com a África, numa primeira aproximação a grande preocupação era a pobreza, numa segunda assistência, numa terceira institucionalizar uma parceria e agora, desde este ano, há um diálogo, ou seja, podemos trabalhar em conjunto. Não precisam de ser só os senhores presidentes da República, não precisam de ser só os senhores primeiros ministros, nós estamos autorizados pelos nossos chefes de governo, quer na União Europeia, quer em África, a trabalharmos em conjunto, a fazermos projetos e a apresentá-los para ter financiamento, não numa perspectiva da União Europeia ter um projeto e impô-lo à África, não numa perspectiva de um país africano exigir apenas um quadro de cooperação, mas numa lógica muito melhor que é de sermos capazes de desenvolver cada um dos projetos já em conjunto, para ser imediatamente aceito, quer pela União Europeia, quer pelos países africanos. Os três grandes objetivos principais deste novo diálogo, desta nova parceria estabelecida este ano, são o esforço comum para a paz, democracia e direitos humanos, o aumento da cooperação para o desenvolvimento sustentável e crescimento inclusivo e o aumento da coordenação em temas globais. São, no fundo, aquelas três últimas notas que eu ali tenho. São cinco pilares, porque fica sempre mais bonito ter mais secções, mas os três grandes temas são estes. Já não veem aqui palavras como pobreza, como ajuda e, pelo contrário, veem coisas muito interessantes como aumento da coordenação em temas globais. É que nós, europeus, somos lentos a fazer qualquer coisa, mas não somos completamente ingénuos. Nós percebemos que os países africanos têm muito mais facilidade em coordenar-se quando estão em cenários internacionais. Não há parte. É muito comum dizer-se que a União Africana não funciona ou é lenta, enfim, blá, 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 blá. Mas quando estamos na ONU, em Nova Iorque ou em Genebra, é muito óbvio que quando um país africano se candidata a qualquer cargo, todos os outros ficam firmes atrás a apoiar. Isso é uma coisa difícil de acontecer noutros continentes. Isso é uma mais-valia africana que nós europeus temos que aprender a fazer e daí o aumento da coordenação em temas globais. Mas o mais importante disto, deste novo modelo é que vocês, nós, não somos os nossos chefes de Estado, não somos os nossos ministros, somos nós que estamos nesta sala. Temos que perceber que a estratégia conjunta é feita em conjunto. Não é esperar que o outro lado apresente um projeto. Primeiro ponto. Segundo ponto, se repararem, desculpem, está um pouco mais atrás, mas para não andar a saltar, senão há dificuldade em saltar nas outras apresentações. Isto que foi negociado agora, em abril de 2014, é válido até 2017. 2017. É válido até 2017. 2017 é daqui a 3 anos. E como nós sabemos, 3 anos passam assim, a voar. Porque no primeiro ano estamos a estudar que projetos é que vamos implementar ou não vamos implementar. No segundo ano estamos a pensar que se calhar fazemos um projeto diferente. E, mais ou menos na altura em que devíamos começar realmente a fazer qualquer coisa, já se passaram 3 anos. Portanto, o desafio que vos deixo como próxima geração de líderes africanos no setor de segurança é esqueçam isto. Esqueçam esta nova parceria. A menos que tenham uma necessidade urgente e alguns países nesta sala poderão ter uma... Sim? Não está a funcionar? A menos que tenham uma necessidade urgente de algum projeto desafio-vos desafio-vos a pensar já em 2017. Vejam os erros que vão ser cometidos hoje porque hoje havendo um canal de diálogo para desenhar o próximo quadro de parceria em conjunto podem apresentar do lado africano projetos que até agora têm sido só apresentados pelo lado europeu. para concluir não podia deixar de falar do tratado de Lisboa que foi histórico por imensas razões ou seja deu-se a curiosidade no mesmo ano 2007 em Lisboa finalmente estabelecer-se uma parceria conjunta entre a União Europeia e a África e dentro da União Europeia haver uma transformação completa do que é a nossa representação externa em comum foi criado o cargo como sabem de presidente do Conselho Europeu Herman Van Rompuy e de alto representante da União Europeia para negócios estrangeiros e política de defesa Catherine Ashton inglesa mas para além das outras coisas que tem ali o tratado indica que a política europeia de segurança e defesa pode evoluir pode não é vai pode evoluir para uma defesa comum da União Europeia este dado é particularmente importante porque desde esta altura a União Europeia pela primeira vez consegue apresentar-se a uma voz ainda não fala a uma voz somos 28 mas já há um presidente e já há uma ministra dos negócios estrangeiros isto é um enorme passo para nós mas é também um enorme passo para os países africanos saberem com quem falam há agora uma pessoa e o segundo ponto é que da mesma forma que na União Africana e depois ao nível subregional há uma tentativa de coordenação para algumas forças de defesa conjuntas nós europeus estamos também nesse processo e não é não é uma situação de quem ah well quem ensina a quem é uma situação de mais uma vez de parceria e de aprendermos uns com os outros por isso para terminar e passar ao meu colega Coronel Luíque Mizon quero vos deixar que estamos no tempo perfeito para ter sugestões e cabe-nos a todos nós pensar hoje naquilo que vai ser negociado daqui a 3 anos começar a a fornecer a nossa cadeia hierárquica algumas ideias que demoram sempre um ano a ser analisadas outro ano a ser aprovadas e finalmente adotadas por isso o tempo para pensarmos no próximo quadro de parceria da União Europeia é hoje e quero vos também dizer uma coisa que com isso termino ao contrário de outras organizações vocês todos têm um poder incrível sobre a União Europeia e ninguém o tem aproveitado como devia é que ao contrário de outras organizações ou de outros países quase todos se não todos os países africanos têm um parceiro privilegiado na Europa e por essa via se conseguirem fazer com que esse parceiro defenda a vossa posição a vossa política os vossos projetos esse país será o seu o vosso advogado em Bruxelas e na União Europeia desafio-vos portanto a usarem esse tronfo e com isso passo para o Coronel Mison e na União Europeia e na União Europeia e na União Europeia